Para melhorar e modernizar a assistência materna e infantil no Sistema Único de Saúde, foi lançada a nova edição da Caderneta da Gestante. São orientações, por exemplo, sobre trabalho de parto e como retirar o registro civil da criança. Um instrumento importante para acompanhar o pré-natal, toda a gestação, o parto e os primeiros meses depois do nascimento do bebê. A Caderneta da Gestante reúne informações para a futura mamãe, com espaço para anotações e orientações dos profissionais de saúde. Agora, a sexta edição da Caderneta da Gestante passou por atualizações, que levam em conta a segurança, qualidade e humanização do atendimento. Mais de 3 milhões de exemplares da Caderneta serão distribuídos para as Secretarias de Saúde dos Estados. O material vai ser repassado para os municípios, que vão entregar as cadernetas para os serviços de atenção primária à saúde, que, por sua vez, repassam às gestantes. Trazemos orientações importantes sobre trabalho de parto, como a gestante pode identificar ainda em seu domicílio, que começou aquele momento e procurar a sua assistência de forma segura. Tem informação de como retirar o registro civil da criança. O investimento é de cerca de 5 milhões e 700 mil reais. A nova edição conta com mudanças nas curvas de acompanhamento do ganho de peso das gestantes e espaços de preenchimento dos dados de exames e vacinas. Há também informações sobre alimentação saudável, pré-natal odontológico e saúde bucal na gestação. E da importância da primeira consulta após o parto. E dicas sobre como os pais podem ajudar na gestação. A caderneta vai estar disponível online, vai estar disponível no site do Ministério da Saúde. Vão ser feitas mais de 3 milhões de cadernetas. O Brasil tem uma média de 3 milhões de partos por ano, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Foram investidos quase 6 milhões de reais para a confecção dessa caderneta. E por uma equipe de absoluta excelência pelos melhores especialistas do Brasil. E por uma equipe de absoluto, um pouquinho mais de 1 mil e 2 mil reais para a confecção da Série. E por uma equipe de absoluta excelência por espécie de acompanhamento do Brasil. E por uma equipe de absoluto, uma equipe de absoluto, um pouquinho mais de 1 mil reais para a confecção da Série.